Eu vou fazer a parte 3, mostrando a casinha da minha, na minha, na minha wall, então bora lá né Bom, aqui, essa aqui você já conhece, mas mudou muita coisa Aqui tem esse chaveiro, a porta escrito bem-vindo, aí entrando tem aqui, mesma coisa mudou nada Aqui não mudou nada também Aqui na sala mudou, aqui eu tirei o negócio, ali eu tirei a mesa, aqui na televisão aqui mudou nada Aqui ficou mudou nada aqui ó, tanto que a roupa não mudou nada Eu botei algumas figurinhas novas também ó, eu feitei algumas figurinhas novas Bom, não mudou nada assim né, então eu gostei de gostar desse vídeo Tipo assim, eu não mostrei por detalhe por detalhe, tipo assim, é porque eu queria só mostrar pra... Porque não mudou as coisas né, não mudou Então pra esse vídeo, se você gostar desse seu like, seu like, escreve no canal Clica no sinalzinho de casa, pra você perder um vídeo meu Só um mega beijo pra você, ah se você é novo no canal, seja bem-vindo tá Então, só um mega beijo pra você, até a próxima vez Bye, bye